Boa noite! Boa noite! Hoje nós vamos começar a contar a história dos heróis da capoeira, não é? É! E hoje a gente vai contar a história de quem? De Maria Felipa! De Maria Felipa! Maria Felipa era baiana, Maris? E era uma lutadora, não é? Maria Felipa nos ensinou a lutar pelo aquilo que a gente quer! Maria Felipa foi o que? Maria Felipa! Foi marisqueira, foi ex-escrava, foi enfermeira e jogava muito a capoeira. Maria Felipa gostava muito de capoeira. E ela queria muito ajudar o exército brasileiro a ganhar de Portugal para a Guerra da Independência da Bahia. E aí ela pediu para fazer alguma coisa, só que ninguém deixava. E deram uma missão a ela. Qual era a missão dela? Ela era ser espiã. Ser espiã. Ela ia para as ilhas, ficava olhando o que os soldados portugueses faziam. Depois falava para o exército o quê, Fernando? Brasileiro. Depois falava para o exército brasileiro. Tudo. Aí um dia ela e 40 mulheres fizeram uma coisa histórica, Fernando. Fizeram o quê? Quando as embarcações portuguesas estavam chegando na ilha Elas fizeram os homens saírem. Elas deram com o quê nos homens? Com folha. Deram uma surra de folha nos homens. Aí! E colocaram o quê nos barcos? Fogo. Colocaram fogo nos barcos. Aí! E assim diminuiu muito a quantidade de pessoas para guerrear, não foi? Foi. E aí o Brasil conseguiu ganhar essa guerra. Depois que a guerra já tinha acabado estava tendo uma festa bem legal na cidade com achinhamento da bandeira um monte de coisa Maria Felipa e mais algumas amigas dela se juntaram e fizeram o quê, Fernando? Uma bagunça. Uma bagunça. Foi tanto. Aonde? Na loja. Na loja de pesca. Na loja de pesca de quem? Um... A loja de pesca de uma nerd. De senhora Aújo de Menezes que era um branco que não gostava dos negros e queria por ele os negros ainda eram escravos. É. E elas fizeram isso para mostrar que a luta não... Acabou. Não acabou, não foi? Maria Felipa era uma lutadora. Muito bem. Muito bem. Gostou da história? Gostei. Agora... Tchau.